Aqui temos a planta de 74 Aqui também temos de 60 E aqui a de 76 Vamos conhecer? Estamos entrando, essa é a planta de 76 Olha que apartamento bonito A decoração é da Marcia Brunello Aqui da construtora Maza Olha só a cozinha Bem ampla, olha o espaço Olha a luminosidade Agora nós vamos ver a área de serviço, a lavanderia Olha só Grande Muito interessante Daqui da cozinha nós também, olha Estamos vendo a sala Vamos sair por aqui Vamos ver a sala Belíssima Olha E daqui nós avistamos a varanda Com a sala de estar Um espaço muito interessante Olha Como vocês podem ver Aqui, olha, nós temos até Uma pia de apoio Seguimos Ó Tá vendo que ela faz um L Bem interessante, né Aqui, olha lá Aqui nós conseguimos ver, ó Esse espaço de mesa Conseguimos aproveitar Voltamos para a sala De estar e jantar E aqui, ó O corredor Aqui O que que nós vemos A sala ampliada Mas Aqui é o terceiro dormitório, tá? Porque nós estamos de 76 metros Com a sala ampliada Aqui nesse espaço É a opção do terceiro dormitório Como vocês podem estar vendo, ó É um espaço bom Um quarto bem interessante Certo? Bem aqui ao lado da sala Aqui Nós Já vamos ver O quarto Certo? Com a suíte E um ponto importante Esse quarto tem varanda Certo? Esse quarto Ele tem uma varanda Vamos conhecer, ó Ó que legal Ele é varandado, ó Varanda Certo? Agora nós vamos para O outro dormitório Banheiro Olha só Interessante E agora nós vamos para O dormitório O segundo dormitório Certo? Olha só Calidade Janela Aqui a gente Vê o guarda-roupa Parte de televisão E agora nós vamos olhar daqui A sala Olha isso Muito interessante, né? É um apartamento muito bom Central Parque Duda Corretora 994-89-12-38 Duda 994-89-12-38 Certo? Venha conhecer comigo Vamos agendar o horário? Então Muito obrigada Venha conhecer Central Parque Em Barueri Bye-bye